Senhoras e senhores, Rick de Boyol, o queridinho dos fashions Olá! Estamos de volta com mais uma entrevista com o novo queridinho fashion do Brasil O especialista em tendências, Rick de Boyol Senhoras e senhores, uma salva de palmas Boa noite, boa noite Brasil Rick, você tem acompanhado essas manifestações populares na Tunísia, Egito, Líbia? Adoro! Adora? Adoro! Acompanho tudo! É, ref, absolutely revolutionary! Pessoas até altas horas nas ruas É como se fosse uma rave Agito, yes Violência, maybe Emoção, for sure Mas, Rick, o que tem mais que chamado atenção nesses movimentos? Bandanas Bandanas? Bandanas, baby Voltaram com tudo Nas revoluções, a bandana é o novo Musk Você tá falando daquele lenço que o pessoal usa no rosto pra não ser reconhecido? Fofo! Você, fofo Bandana, xerri É pra ser reconhecido No meio daquele bando de homem árabe peludo Tudo igual Pulando e gritando O rebelde joga uma bandana fashion por cima da barba E pronto! Já tem um look exclusivo E o cadáf, Rick? Cadáf, revelação fashion 2011 É o ditador com guarda-roupa mais fashion de todos os tempos Uniforme militar verde oliva Boo, boo, boo A moda agora é cores Salmão? Yes Azul bebê? Yes Verde água? For sure Meu preferido Sobreposição de faixas de tecido terracota com óculos Ray-Ban Absolutely Fashion Visual Kadhafi é o novo Musk Tá dada a dica Beijo, beijo, beijo Fui! Senhoras e senhores, Rick de Boyol A gente volta daqui a pouco Não sai daí! Música Jou Jou A CIDADE NO BRASIL